Se fores ao Alentejo Aumentar saudades nas ondas do trigo loiro Se fores ao Alentejo Vai, 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 vai Não te esqueças de dar-lhe um beijo Ai, 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 ai Se fores ao Alentejo Vai, 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 vai Não te esqueças de dar-lhe um beijo Ai, 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 ai Nas capelas e nos montes Há sorrisos de brancura Onde fala a voz de Deus Na voz da cala e da alvura Onde fala a voz de Deus Na voz da cala e da alvura Se fores ao Alentejo Vai, 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 vai Não te esqueças de dar-lhe um beijo Ai, 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 ai Se fores ao Alentejo Vai, 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 vai Não te esqueças de dar-lhe um beijo Ai, 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 ai Sobe o sol e abraça a terra A fecundar as espigas Ah, assombradas as inheiras Na doença das cantigas Ah, assombradas as inheiras Na doença das cantigas Se fores ao Alentejo Vai, 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 vai Não te esqueças de dar-lhe um beijo Ai, 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 ai Se fores ao Alentejo Vai, 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 vai Não te esqueças de dar-lhe um beijo Ai, 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 ai Fui à fonte beber água Há um rio para te falar Nem no rio, nem na fonte Nem no rio, nem na fonte Nunca te pude encontrar Dá-me uma gotinha de água Dessa que eu hoje socorrei Entre pedras e pedrinhas Entre pedras e pedrinhas Há uma gota de a ver Há uma gota de a ver Quero molhar a garganta Quero cantar como a Roma Quero cantar como a Roma Como a Roma ninguém canta Fui à fonte beber água Enchei o raminho verde Que o perdeu tinha amores Que o perdeu tinha amores Que o perdeu tinha amores Que o eixo tinha sede Há uma gotinha de água Nessa que eu hoje socorrei Entre pedras e pedrinhas Entre pedras e pedrinhas Alguma gota de a ver Há uma gota de a ver Quero molhar a garganta Quero sentar como a Roma Quero cantar como a Roma Como a Roma ninguém canta Dizem que por eu cantar A vida alegre me corre Eu sou como o passarinho Eu sou como o passarinho Tanto canta até que morre Há uma gotinha de água Dessa que eu hoje socorrei Entre pedras e pedrinhas Entre pedras e pedrinhas Alguma gota de a ver Alguma gota de a ver Quero molhar a garganta Quero cantar como a Roma Quero cantar como a Roma Como a Roma ninguém canta Quero cantar como a Roma Quero cantar como a Roma Quero cantar como a Roma Como a Roma ninguém canta Na mina de São João Lá, 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 lá Morrerão quatro mineiros Vê lá, vê lá, companheiro Vê lá, vê lá, como ganho eu Morrerão quatro mineiros Vê lá, vê lá, acompanheiro Vê lá, vê lá, como venho eu Lá, 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 Vê lá, vê lá, acompanhei-o, vê lá, vê lá como venho eu. Que me abriu a barreira, vê lá, vê lá, acompanhei-o, vê lá, vê lá como venho eu. Trago a camisa rota, e sangue de um camarada, vê lá, vê lá, acompanhei-o, vê lá. Vê lá, vê lá, vê lá, vê lá, vê lá, vê lá como venho eu. Ó Senhora Santa Bárbara, Padroeira dos Mineiros, vê lá, vê lá, acompanhei-o, vê lá, vê lá como venho eu. Padroeira dos Mineiros, vê lá, vê lá, acompanhei-o, vê lá, vê lá como venho eu. La, 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 la Obrigado.